Música Nós somos de Porto Ferreira, São Paulo. Nós viemos com um grupo de 90 pessoas, né, devotos do Pai Eterno, viemos agradecer e pedir, né, as bênçãos dele para toda a nossa cidade, para todos nós. Muitas pessoas que estão aqui vieram buscar uma graça, inclusive pessoas que estão com câncer e estão aqui hoje pedindo essa graça para o Pai Eterno. E todos nós viemos com um pedido, e esse pedido para que Ele nos abençoe, nos proteja e que a gente vai estar sempre em união, em oração também, com o apostolado da oração e o Divino Pai Eterno. Música 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 Música